A comunidade de Ben 10 está a todo vapor e não, não é pelo anúncio de uma nova série, até porque Ben 10 já está abandonando pela Cartoon há pelo menos uns dois anos. Então o que temos são fanfics, as criações de fãs, mais especificamente AUS ou EIUS que são universos alternativos. Mas o que tem feito sucesso, bem, eu acho que vocês já sabem. Mas ainda assim, isso não quer dizer que antes não havia um fanfics de Ben 10, só que a maioria delas ou contava uma continuação de Omniverse, ou pegava conceitos da série e fazia novos personagens com novas histórias. Só que agora, o que se popularizou é essa ideia de pegar a história de Ben 10 e fazer uma alteração, transformando ela num universo alternativo. Mas o caminho que a gente está seguindo é meio... Bom, temos o Carnitrix e o Shaquetrix como os dois principais e mais famosos. O Carnitrix é aquela história de Ben 10 de terror, onde o Azimuth odiava todas as outras espécies da galáxia e fez um Omnitrix para poder causar dor e sofrimento a todos. Porém, antes dele ser capturado pelos encanadores, ele envia o relógio para a Terra, já que considerava os humanos burros o suficiente para fazer mal utilizando o dispositivo. E o resto, a gente sabe como acontece. O Ben encontra esse dispositivo, que se prende em seu braço, causando grande dor. Mas o ponto aqui é que esse dispositivo é totalmente defeituoso, e por causa disso, o usuário não tem como escolher se transformar. Quando o relógio sente o perigo para o portador, ele vai automaticamente transformá-lo. E é aqui que o problema acontece, já que como o relógio é defeituoso, o usuário vira um alien tudo deformado, e que ele não tem controle de suas ações, agindo de maneira selvagem. Porém, o próprio Ben ainda tem a sua consciência e vê tudo isso acontecendo. E o pior, durante a transformação, ele sente toda aquela dor, e o Carnitrix regenera ele. Então, é claro, o que acontece é que ele vira o Chama e mata a Gwen. Depois, se aproxima do Vomax, vira o X-L-8 e atropela ele. E é aqui que eu acho engraçado que a história não tem um desenvolvimento. Ela tem basicamente um começo e um fim direto. Já que depois disso, o Ben continuou ativando o Carnitrix sem querer e causando muitas mortes pelo mundo, até que o exército foi atrás dele. E por causa dessa grande ameaça, o Carnitrix desbloqueia o Alien X. E com isso, o Ben pode simplesmente apagar o universo e causar destruição pelo multiverso inteiro. E ele é detido por um grupo de Bens que consegue lutar contra ele. Claro que o Alien X é muito forte e acaba derrotando vários, mas no fim, pelo gasto de energia, ele descarrega. E então, o Ben 10.000 transformado em atômico finaliza o Carnitrix, destruindo ele e levando junto o braço do Ben. Claro que o que eu contei aqui é um baita resumo dessa história e basicamente essa parte do final é bem inspirada em Alien Extinction, né? Que é o final do reboot de ter um Alien X do mal que está acabando com o Ben Tennyson. Só que aqui a gente tem esse twist macabro, onde todas as imagens são tentativas de terror ali e toda essa utilização do gore exagerado e tal. E essas histórias até me lembram, de certa forma, Dragon Ball AF, que são fanfics de Dragon Ball que existiram lá atrás. Inclusive de onde sai o Super Saiyajin 5 e tudo mais. Principalmente por ambas as histórias serem de língua espanhola. Não sei exatamente qual o país que veio, né? O criador do Carnitrix. Mas, por exemplo, Dragon Ball AF é mexicano. Então, dá pra ver que essa comunidade que fala espanhol tem essas ideias mais mirabolantes. E junto disso, é claro que temos o extremo oposto. Se aqui temos gore gratuito, ali do outro lado nós temos um conteúdo de... Que palavra que eu posso usar aqui pra não ser desmonetizado? Talvez um conteúdo de safadeza, por assim dizer, que é o Shaquetrix. Ele veio logo depois do Carnitrix e fez muito sucesso, talvez até mais. Porque é um conteúdo mais fácil pro público geral consumir do que o do Carnitrix. Porque, às vezes, nem todo mundo gosta de coisas de terror. Mas esse tipo de conteúdo aqui acaba sendo um pouco mais agradável. Onde, dessa vez, o que o Omnitrix faz, em vez de transformar o usuário. Ele gera uma alha infêmea da espécie que você selecionar no visor. Só que ela é misturada com o DNA da espécie do portador. Ou seja, a primeira que a gente vê é a chama. Só que ela é uma chama com DNA humano incluído. Pra fazer com que ela seja apta a ter relações sexuais com um ser humano. E isso acontece com todas as alienígenas do Shaquetrix. Por sorte, a história é bem mais contida do que você esperaria. Já que, né, temos o Ben com 10 anos sendo esse relógio. E essas aliens que têm esse objetivo, por assim dizer. Porém, porém, isso não de fato acontece. E a inocência, tanto do Ben quanto da Gwen, é mantida. Com eles acreditando que as alienígenas são apenas super-heróis que estão ali pra lutar por eles. E embora elas gostem do Ben, elas não são necessariamente apaixonadas por ele. Elas só têm uma afeição. Então, pelo menos nisso aqui, essa linha não foi cruzada. E até nas principais artes, né, não oficiais de Shaquetrix. Essa linha não é cruzada, mas se você procura a fundo, provavelmente você acha alguma coisa errada. Mas, no geral, o que você mais vai ver mesmo são fanartes dos aliens de Ben 10, versão mulher com características humanoides. E é claro que essa história também é originalmente em espanhol. Realmente, essa galera tem uma criatividade em tanto. E se a Cartoon não faz nada com o Ben 10, é bom que os fãs façam. Embora eu realmente não seja muito fã desse caminho que essas histórias seguiram. Tem muitas histórias de Ben 10 feitas por fãs. Tem muitos universos alternativos criados. E tem vários com ideias boas. E claro que tem vários que também não vão ter ideias tão legais assim. Tendo até variações do Carnetrix, como o Bloodtrix, por exemplo, que segue essa premissa de terror também, que fez bastante sucesso. Mas, de fato, o foco mesmo foram os principais Carnetrix e Shaquetrix mesmo. A ponto de curiosidade, Carnetrix vem de Carnifex, que significa carrasco em português. E Shaquetrix, eu não sei se eu posso falar exatamente em português o que o Shaque significa. Mas ele vem da gíria em espanhol, Shaquetearse, que você pode pesquisar aí pra saber o que é. E eu parei pra refletir e pensei que talvez o sucesso dessas histórias venha da busca da comunidade pela maturidade. Aquela vontade de ter um Ben 10 maduro. Feito pra adultos com sangue, violência, sexo. Mas, de fato, esses pontos específicos não são parâmetros de maturidade. Ser maduro é abordar problemas reais de maneira consciente. Algo que Ben 10 Força Alienígena fez em suas primeiras temporadas com o Arco dos Soberanos. Tinha uma crítica ali, tinha uma temática importante. Que foi abordada de uma forma até que bem boa, porém de maneira bem leve, porque ainda era um desenho pra criança. Basicamente, um Ben 10 adulto seria algo naquela pegada, porém podendo ser mais explícito nos assuntos que eles estão abordando. E, curiosamente, recentemente houve uma entrevista com Duncan Roleal, um dos principais da Man of Action que criaram o Ben 10 clássico lá atrás. E ele disse que sim, tem interesse em fazer uma série madura de Ben 10, sem gore e sem conteúdo sexual, igual a esse conteúdo de violência e sangue exacerbado. Mostrando que, de fato, colocar esses conteúdos em uma obra não vai automaticamente transformá-la em madura. Porém, é claro, não quer dizer que obras maduras não possam ter esse tipo de conteúdo nelas. Você só tem que trabalhar isso de maneira que faça sentido pra obra. E, sinceramente, com tudo que a gente teve de Ben 10 até hoje e tudo que a gente gosta de Ben 10, esses conteúdos em Ben 10 não são necessários. Não é isso que precisa pra ser bom e não é isso que precisa pra ter uma série madura de verdade. E, no fim, não é porque o Duncan tem a vontade de fazer uma série assim que a Cartoon vai permitir que isso seja feito. Então, eu realmente não teria expectativas muito altas pra isso.